Oi monstrinhas, tudo bem? Eu sou a Maju e hoje eu vou contar pra vocês se é possível engravidar enquanto vocês estão menstruadas. Fica até o final do vídeo que eu vou te dar a resposta definitiva que vocês tanto me pedem, mas antes eu vou explicar pra vocês algumas coisas. Porém, antes de eu começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida durante o vídeo, ok? Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa entender pra responder essa pergunta. Quando a gente tem o nosso ciclo menstrual, as coisas elas não acontecem do dia pra noite. Então, antes da gente ovular, por exemplo, a gente tem toda uma sequência em que a gente desenvolve folículos até esse folículo se desenvolver e liberar um óvulo. Isso foi uma coisa que eu tratei demais com vocês lá no Destaque do meu Instagram sobre ciclo menstrual e é uma coisa que vocês já estão cansadas de saber. Porém, depois que a gente ovula, a gente tende a menstruar 14 a 16 dias depois dessa ovulação. E durante a nossa menstruação vai ser a descamação desse endométrio depois que uma gravidez não aconteceu. Ou seja, você ovulou, não engravidou e agora você está menstruando porque você está liberando esse endométrio que estava destinado ao embrião que não aconteceu. Dito isso, a gente tem que entender também que depois dessa menstruação, o tempo que a gente vai levar pra ovular vai ser variável. Então, isso vai depender do número de dias do seu ciclo. Então, o nosso ciclo é regular entre 21 a 35 dias. Notem que isso é um período muito grande. Então, você pode ter um ciclo de 25, um ciclo de 30, um ciclo de 28. Tudo isso pode variar e você continuar tendo um ciclo regular. Por que eu estou falando isso? Porque vocês sempre me perguntam lá no Instagram assim, Mas Ju, beleza, acabei de menstruar agora. Quando que eu vou ovular? Essa resposta, ela sempre vai depender do número de dias do seu ciclo. E é por isso que é muito difícil a gente prever com exatidão quando que você vai ovular novamente. Por que que isso importa pra essa pergunta se a gente pode ou não engravidar tendo relações enquanto estamos menstruadas? Porque isso vai depender de quando você vai ovular. Digamos que você está ali com o seu boy e tal, vocês têm relações no primeiro dia da sua menstruação. A gente nunca, nunca, nunca ovula enquanto estamos menstruadas. São processos opostos. Então, ovular durante a sua menstruação é algo que não vai acontecer. Então, digamos que você teve ali a sua relação durante a sua menstruação. E aí, três dias depois, você ovulou, por exemplo. Isso é algo muito, muito raro de acontecer, mas não é impossível. Se você ovular, por exemplo, três dias depois de acabar a sua menstruação, pode ser que esteja, por exemplo, tenha um espermatozoide vivo ali e ele consiga fecundar um óvulo. Lembrando pra vocês que a partir do momento em que a gente tem uma relação e um espermatozoide entra dentro do nosso útero, ele sobrevive até 72 horas. Isso dá três dias. Então, ele não sobrevive um dia só. Então, assim, a gente tem que entender que se você tiver relação menstruada, a chance de você engravidar é realmente muito, muito baixa. Porque, como eu falei pra vocês, são processos opostos. E a gente leva um tempinho ainda pra ovular. É muito raro mulheres ovularem, por exemplo, um dia depois de acabar de menstruar. Geralmente, a gente leva aí uma semana, duas semanas. É o normal que a gente leve esse tempo pra ovular. E também porque o seu endométrio, ele precisa crescer de volta pra realmente constituir um endométrio que consiga segurar um embrião ali dentro. Então, por exemplo, digamos que você teve a relação no último dia da sua menstruação e você ovulou ali três dias depois de acabar de menstruar. Concorda comigo que pode ser que algum espermatozoide esteja vivo ali e acabe fecundando? Ok, mas a gente tá falando aqui de hipóteses. Eu falei pra vocês que eu ia dar uma resposta definitiva. Então, a resposta curta que a maioria das pessoas vai dar pra você é pode, pode engravidar estando menstruada. Agora, as chances são infinitamente menores do que engravidar em qualquer outra época do ciclo, por exemplo. Porque vocês concordam comigo que durante a sua menstruação, por exemplo, você não vai ovular e logo depois da sua menstruação demora um pouquinho, geralmente, pro seu corpo ovular também e reconstituir esse endométrio. Então, a resposta curta seria que sim, pode, porém é muito, muito, muito raro. Lembrando que pra quem usa, por exemplo, anticoncepcional, adesivo, injeção, anel vaginal, métodos que inibem a nossa ovulação, mesmo durante a menstruação, vocês continuam protegidos. Então, vocês não têm o que a gente chama de menstruação de fato. Vocês têm o que a gente chama de sangramento de privação. Então, pra quem usa qualquer método que iniba a sua ovulação, nada disso que eu falei vale. Então, se você tá ouvindo esse vídeo e usa anticoncepcional e tá preocupada, não fique, porque usando o anticoncepcional ou então a injeção ou todos esses outros métodos que eu citei, vocês não irão ovular independente de estarem sangrando ou não. Então, basicamente é isso. Quando vocês tiverem relações, eu sempre recomendo que vocês usem preservativo independente da época do ciclo de vocês, até pela proteção de vocês e também pra vocês estarem protegidos também de doenças, por exemplo. Porém, a título de curiosidade, é muito, muito raro vocês engravidarem enquanto estão menstruadas. Porém, não é algo impossível. Dito isso, eu também vou fazer diversos vídeos aqui pro canal falando algumas coisinhas sobre gravidez e desmistificando essa parte pra vocês. Então, não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o ciclo menstrual ou sobre essa parte de engravidar durante a menstruação, é só deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.